O Museu da Língua Portuguesa tem programação gratuita até o fim deste mês. A repórter Vanessa Lorenzini tem as informações. Boa tarde, Vanessa. Oi, Aldo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. A programação especial do Museu da Língua Portuguesa começa hoje e vai até o dia 30 de junho. Neste período, essas atividades serão todas gratuitas, assim como a entrada no museu aos sábados e domingos. E aí é prorrogado até o dia 31 de agosto. A gente vai conversar agora com o Fernando Gallo, que é coordenador do Núcleo de Exposições e Programação Cultural do Museu. Boa tarde, o que você destacaria dessa programação dos próximos dias? Boa tarde. Uma das grandes atrações que a gente tem na próxima semana, no dia 22, é a Festa Junina da Diversidade, que é uma festa junina que a gente está organizando em parceria com a Casa Florescer, que é um centro de acolhida para pessoas trans e travestis em situação de vulnerabilidade. É uma festa junina típica, com comidas e bebidas típicas, mas que tem esse viés de celebração da diversidade aqui do território do museu. No domingo, a gente tem Contação de Histórias e, no dia 27, uma sessão de cinema ao ar livre, onde a gente vai passar a Mazarop, aqui no Saguão B do museu, também gratuito. Maravilha. Muito obrigada, Fernando, pelas informações. O Museu da Língua Portuguesa fica na Praça da Luz, sem número, no Centro Histórico de São Paulo. Bem aqui colado tem estação de trem, CPTM e também do metrô. Quem quiser mais informações, verificar se a programação completa, é só acessar o site museudalinguaportuguesa.org.br. Eu volto com você, Aldo. Ótimo, Vanessa. Obrigado pelas informações. Obrigado. Obrigado. Obrigado.